Os preços caíram e a vontade de fazer churrasco aumentou. Fila no açougue do supermercado. Era uma cena que o gerente tinha até desacostumado a ver. E um dos motivos para a volta do cliente é o preço da carne de boi. Eu acho que abaixou um pouco. Melhorou bem. Seu Ademir mesmo está comprando contra filé, carne nobre, que há poucos dias estava custando 17 reais o quilo. Hoje baixou para 12,97, mas em geral a queda no preço da carne é de 15%. O colchão mole, por exemplo, que mês passado custava quase 17 reais, agora sai por 14,98, mas na oferta chega a 10,97 reais o quilo. Para o seu Arildo, que é auxiliar de produção, já é bastante. Ele vai fazer um churrasco para comemorar o aniversário da mulher. Dá para aumentar o número de convidados? Com certeza. Vai cuidar até você, se quiser participar. Sobre o preço da carne que disparou, como a gente viu agora há pouco na reportagem feita pela Renata Costa, o que a gente quer saber é, tem alternativa, Terciane? Tem alternativa, sim, viu, Lilian? E agora, na hora que a gente parou aqui de fazer o nosso ao vivo da primeira vez, estava falando com o seu Maciel. Seu Maciel veio comprar uma carne aqui, que carne que o senhor gosta, seu Maciel? Colchão mole, colchão duro, a costela. Onde é que está o preço? Agora está R$ 27,99. Quanto é que estava? R$ 17. E agora, vamos substituir pelo quê? Ovo. Não tem outra coisa, ovo, frango, por enquanto, né? Até ele se armar e cortar também, né? É, gente, por falar em frango, obrigada, viu, seu Maciel está aqui falando, deu uma boa dica pra gente, a asinha do frango, o quilo da asinha, está R$ 11,99. O mesmo preço que está também essa cartela aqui, ó, de ovos. 30 ovos, viu, Lilian? R$ 11,99. Estava em promoção na semana passada e estava em promoção de R$ 8,99. Menina...